Olá, boa noite mais uma vez o Tenente Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, voltou a ser ouvido pela Polícia Federal nesta segunda-feira. Pois é, esse depoimento estava sendo bastante aguardado porque deve servir para confrontar informações dadas em outros depoimentos sobre aquela reunião ministerial de 2022. Todos muito curiosos, assunto para Igor Damasceno, direto de Brasília. Igor, boa noite para você. O que disse Mauro Cid? Olá pessoal, boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham. Bom início de semana para a gente. Olha só, o Tenente Coronel Mauro Cid continua aqui na Polícia Federal prestando depoimento aos investigadores. Ele chegou aqui por volta das três horas da tarde, no horário daqui de Brasília, e continua respondendo aos questionamentos, sem previsão para acabar. Ou seja, já são seis horas de depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o Tenente Coronel Mauro Cid. Desta vez, ele foi intimado, segundo o advogado dele, o doutor César Bittencourt, para falar a respeito daquela minuta com teor golpista, que supostamente teria sido apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a militares do alto escalão das Forças Armadas. De acordo com as investigações da Polícia Federal, Mauro Cid participou dessa reunião e a minuta seria para decretar estado de sítio no país e também prender o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. O objetivo dessa minuta golpista, de acordo com as investigações, era evitar que o presidente Lula assumisse o poder à presidência do país no dia 1º de janeiro de 2023. As investigações apontam que essa reunião aconteceu no dia 7 de dezembro de 2022, data em que Bolsonaro já estava, nos últimos dias dele, à frente da presidência da República aqui no país. E por que que Mauro Cid foi intimado a prestar um novo depoimento? Na semana passada, o ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, ele veio até a Polícia Federal, confirmou que teria participado dessa reunião com teor golpista, mas que não teria aderido a esse esquema. Mauro Cid, em delação premiada, já tinha alertado aos policiais federais que Freire Gomes, de fato, não concordou com essa reunião que tem um teor golpista. E agora ele veio novamente responder questionamentos a respeito desse sentido. Os policiais, eles querem comparar as respostas de Freire Gomes com as respostas de Mauro Cid aqui na Polícia Federal. Eu lembro a vocês que Mauro Cid fechou um acordo de delação premiada aqui com a PF, que inclusive foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, duas coisas. Primeiro, ele não pode mentir em hipótese alguma, se não volta para a cadeia, ou também ele tem que comparecer aqui na Polícia Federal sempre que for intimado. Isso faz parte do acordo que ele fechou com a Polícia Federal e, por isso, Mauro Cid está aqui pela quarta vez. Ele chegou, por volta das três horas da tarde, por aquela garagem ali atrás. É a garagem dos fundos da Polícia Federal. Chegou sem falar com a imprensa, acompanhado do advogado dele, foi direto para a sala de colhimento dos depoimentos. E está lá até agora. A gente pode voltar, inclusive, ainda nessa edição com novidades. Volto com vocês aí no estúdio. Fica de olho aí, Igor. Da última vez, você conseguiu pegar uma imagem dele chegando em casa, voltando de um depoimento, lembro bem disso. Fica de olho aí, qualquer novidade, você avisa a gente. Mas sei que teve mais confusão aí por Brasília, né? Sempre tem, né? Por falar em depoimento, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, deve ser convocado para dar esclarecimentos em uma audiência na Câmara de Deputados. A convocação dele é para falar da fuga de dois detentos de dentro do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, assunto que o Igor também acompanhou de perto. Pois é, Igor, deixa eu perguntar para você. A oposição acredita que Lewandowski deve prestar esclarecimento sobre esse assunto. Atualiza para a gente sobre essa situação. Pois é, a oposição lá na Câmara dos Deputados já apresentou esse requerimento, já está protocolado na Comissão de Segurança Pública e combate ao crime organizado ali da Câmara. E agora, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vai ser convocado. Isso significa que ele é obrigado a comparecer até a Comissão de Segurança Pública para prestar esclarecimentos a respeito dessa fuga, a primeira fuga de um presídio de segurança máxima aqui no país. Ricardo Lewandowski ainda não confirmou se de fato ele vai comparecer até a comissão, mas como é obrigatório, se ele não for, pode responder por isso, ele pode se complicar com a Câmara dos Deputados. Então, muito provavelmente, o ministro da Justiça deve sim comparecer até a Comissão de Segurança Pública da Câmara para prestar esses esclarecimentos. Quem protocolou esse requerimento de convocação foi a oposição, pelo menos três parlamentares, entre eles Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, que é o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência e continua no cargo de deputado federal pelo PL. O que acontece? Essa foi a primeira fuga de um presídio de segurança máxima, como eu falei, isso aconteceu na penitenciária de Mossoró, lá no interior do Rio Grande do Norte. Já são 27 dias de fuga. O Ministério da Justiça, inclusive, já entrou com a Força Nacional para ajudar a segurança estadual, a Lei do Rio Grande do Norte, na captura, recaptura desses dois criminosos, mas até o momento sem sucesso. Vocês lembram do serial killer Lázaro Barbosa de Souza, daqui de Brasília? Pois é, ele era o fugitivo com mais tempo onde a Polícia Federal estava atrás, estavam num processo de captura, 20 dias. E agora, esses dois criminosos, esses dois fugitivos, bateram o recorde de Lázaro Barbosa de Souza. Já somam 27 dias atrás desses dois homens. Nós vamos colocar aí na tela a foto deles dois, porque a gente tem um bom engajamento pelo YouTube, pelo nosso canal do YouTube, lá no Rio Grande do Norte e também no estado do Ceará. A polícia acredita que eles estejam ali na divisa entre os dois estados. Então, vocês vão acompanhar aí a foto do Rogério da Silva Mendonça e também do Davidson do Nascimento Cabral. Se vocês têm alguma informação que possam ajudar os investigadores a recapturá-los, podem ligar imediatamente para 197. A gente lembra que não precisa se identificar. Então, o ministro Ricardo Lewandowski deve prestar esclarecimentos. No documento, a justificativa desse requerimento é que, como ele é a autoridade máxima da segurança pública do país, ele precisa explicar quais são as políticas adotadas para esse processo de recaptura e também por que eles fugiram, sendo que esse é um presídio de segurança máxima. O diretor de inteligência lá da penitenciária de Mossoró já foi afastado do cargo por Ricardo Lewandowski, porque o Ministério da Justiça não descarta a hipótese de facilitação da fuga desses dois homens. O que já se sabe nesse momento é que não tem imagens de circuito interno, porque essas câmeras estavam desativadas e naquele local havia uma obra, uma reforma sendo feita na penitenciária. Os materiais para essa reforma não foram guardados adequadamente e isso acabou contribuindo com a fuga tanto do Rogério quanto do Davidson. A gente pode voltar com novidades. Volto com vocês aí no estúdio. Olha, a primeira grande prova de fogo política do Lewandowski indo lá no Congresso para se falar com os parlamentares, porque a grande prova de fogo técnica ele está tendo já com essa fuga absurda que a gente está presenciando. Imagina ele lá tendo que prestar esclarecimento. Vai pensar, por que eu não me aposentei? Porque eu não fiquei em casa. Igor, continua aqui no telão, porque a gente vai fazer um pequeno comentário a respeito dessa situação. Na época da fuga, inclusive, Ricardo Lewandowski chegou a falar estamos no carnaval, é um período carnavalesco, a segurança deu uma reduzida lá dentro. Essa foi uma explicação que não soou muito bem naquela altura. E agora, hoje, recentemente, em uma entrevista ao SBT, o presidente Lula chegou a falar que vai reforçar a segurança naquele entorno do presídio e que também vai aumentar as buscas para encontrar esses dois fugitivos que até agora ninguém sabe, não há pistas de onde eles possam estar. Naqueles primeiros dias, a gente até tinha algumas pistas de marcas, de evidências que foram deixadas para trás. Hoje, nem isso. Se você gostou desse conteúdo, então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal do TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.